Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e hoje viemos aqui com vários modelos de alicate. Em detalhes eu vou tentar mostrar para vocês como que se usa esses produtos. Esse é o mais simples, ele possui uma travinha aqui que você vai conseguir soltar e ele vai poder utilizar. Ele é apenas de RJ45, eu peguei um conector já montado, você encaixa aqui. É muito importante dizer que jamais você vai conseguir encaixar da forma errada, basta você colocar aqui, aqui no final ele sempre terá um limitador. Essa travinha aqui é a que vai segurar o cabo no conector e aqui, não sei se vai ser possível ver nos detalhes, ele possui oito dentes. Esses oito dentes que vai empurrar os oito dentes também do conector para fazer a conexão com o fio. É isso que faz a conexão. Eu vou apertar um aqui para vocês verem. Se aperta com força, percebe que com a mão só eu consigo apertar. Eu em particular sempre aperto duas, três vezes para garantir que o cabo está bem conectado. Aqui para que serve? Serve para você decapar o fio, tanto de rede como telefonia. E aqui para você fazer o corte preciso. Esse já é de uma linha profissional. Ele ao mesmo tempo crimpa RJ45 e RJ11, que é o de telefonia. Ele também faz a decapagem do fio. Já tem uma peça mais específica para fazer essa decapagem para você encaixar. então é muito simples de você fazer esse corte. Esse é o mesmo estilo, possui as mesmas funcionalidades que eu mostrei anteriormente, porém ele possui a catraca. Por que que o outro não possui a catraca? Tem muita gente que não gosta de catraca, como tem muita gente que gosta da catraca. Por que que a catraca é útil? Se você colocar o conector aqui dentro e por algum motivo não crimpar da forma correta, ele não libera o cabo para você soltar. Ele só solta depois que você der aqueles quatro estalos. Daí sim você consegue tirar o cabo. Esse também é um profissional catracado, porém ele tem algumas particularidades que seria RJ45, RJ11 e RJ9. Essa trava principal é para fazer a conexão e a prensa do conector com o cabo. E aqui no fundo ele possui outros dentes, que é para fazer a conexão de cada via do cabo de rede com o conector. Então vamos lá, tem um encaixe correto. Lembrando que não somente esse conector, como todos possuem um limitador, então você não vai conseguir colocar de uma forma errada. Mas se colocar, como eu falei para vocês, tem uma travinha aqui que você não conseguiu limpar de alguma forma, porque colocou o conector errado, você libera o alicate aqui. Então eu vou, como eu coloquei correto, então eu vou limpar. Ele possui um estágio, quatro estágios, limpei. Esse é exatamente a mesma coisa, porém ele possui essa cor diferenciada. Um detalhe importante é que ele também limpa o RJ11, que é o de telefonia. E seria nessa entrada aqui, conectei e também limpar da mesma forma. Como esse daqui já estava pronto, eu só estou mostrando para vocês que é possível também. Essa é toda a potencialidade que você pode explorar do seu alicate, sendo comprado aqui na Ciro Cabos ou sendo comprado externamente. O vídeo intuito é de mostrar para vocês todas as funcionalidades, ou a maioria das funcionalidades disponíveis nos alicates de redes vendidos aí no mercado. Se gostou, dá uma curtida, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos e para novos produtos acesse o site www.cirilocabos.com.br E até os próximos vídeos.